Oi, tudo bem, gatinho? Como você se chama? Alisson. Oi, Alisson, tudo bem? Deixa eu te falar, eu te achei muito gatinho. Muito obrigada. Você quer dar uns amassos? Com certeza, não sou casada não. Eu tô com o meu carro aqui, a gente entra pra ninguém ver. Vamos? Ai, que delícia. Entra aí. Já vou entrar. Oi, bebê, fica bem. Dá um amassos na minha amiga aí. Dá um amassos na minha amiga aí. Volta aqui! Volta aqui, bebê! Volta aqui! Oi, gatinho. Tudo bem? Como você se chama? Ricardo. Ricardo. Nossa, eu te achei muito gatinho. Você também é muito gato. É, você não tá afim de dar uns amassos, não? Eu tô com o meu carro aqui, vamos entrar pra ninguém ver? Então, vamos. Pode entrar. Eu vou entrar do lado de lá, tá? jestem perfectly're on. Oi, bebê, você tem que voltar. Calma, mas eu na minha amiga! 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 Calma aí, bebê! Calma! Calma, mas eu na minha amiga também, sabi? Calma aqui, bebê. Calma! Irmão, tranquilão, velho? O quêê, irmão? Que hora são aí? Kê é uma situação às quase cinco horas, irmão. Cinco? É, por quê? Não, que eu queria falar com você. Eu tô com uma parada aí. O que você tem aí? Porque as minas gostam de passar a mão e pegar e tal. É da hora, né? Eu queria ver com você. Eu até nomeei ele de grandão. Grandão? Grandão. Você não quer dar uma olhada no meu grandão? Não, mas aí não, aí não vira não, irmão. Não, por que não, velho? Não, por que não, velho? Não, eu tô suave de sair. Dá uma olhada no meu grandão. Não, você é louco, caralho. Mas por que louco, velho? Não, por que que é isso aí? Meu grandão. Não, não quero não. Você não quer dar uma olhada? Eu quero dar uma olhada. Valeu, então. É aqui, é o cachorro. O cachorro São Bernardo. Valeu. Oi, casal. Tudo bem? Ai, que lindo vocês. Deixa eu te falar, será que vocês conseguem tirar uma foto do mim e do meu namorado? Ei, amor. Calma, amor. Ele vai tirar. Calma. Ai, desculpa. Meu namorado tá muito apressado. Olha isso, meu. Pode tirar pra mim? Tá. Só tem maluco nesse programa. Amor, calma. Amor, fica certinho aqui comigo. Peraí, tá? Pronto. Peraí, amor. Calma. Ai, moça, ficou tão linda. Olha. Amor, você gostou, amor? Ficou linda? O que vocês acharam? A gente faz um casal perfeito? Fala. Ai, amor, vamos. Agora sim, vamos, amor. Ai, que lindo, amor. Amém. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Vamos almoçar, né? Isso. Olha só, eu posso sugerir uma coisa pra você? A gente tá com um prato hoje aqui que tá saindo maravilhosamente bem. Frango desfiado. 15 reais o prato, bem servido. Vai gostar. Não, tudo bem. Pode ser? Pode. Vai beber alguma coisa? Não, por enquanto não. Por enquanto não, tá bom. Eu já trago o prato pra você, tá bom? Obrigada. Olá, olha só que caprichado pra você. Isso é louco. Você tá me tomando de varinha? Lógico que não. Nossa, mas pera aí, é o frango desfiado. Que cara, fula a mãe. Nossa, espera, deixa eu explicar pra você. É que a gente usa até a última coisa do frango. Acabou o frango, sobrou as penas. Você come as penas. Nossa, senhora. Minha mãe não come isso aí, não. Olá, boa tarde. Tudo bem? Vamos almoçar? Vamos, com certeza. Estou morrendo de fome. Ah, então pera aí. Eu vou sugerir uma coisa pra você que eu acho que você vai gostar, hein? Será? Gosta de frango? Posso, adoro. Nossa, a gente tá com um prato aqui hoje. De frango desfiado. R$15,00, bem servido. É o que mais tá saindo aqui hoje. Pode ser. Sugiro pra você. Pode ser? Pode ser. Ótimo. Tá bom, então. Já trago já. Dá joia, obrigada. Olha o capricho. Ó. O que é isso? Ó, Boido. Calma, calma. Você me falou frango desfiado. Não, calma. Pena? Não, eu vou explicar o que acontece. É que aqui a gente usa tudo do frango. E aí sobrou as penas, né? Não quero isso. Mas, moço, isso é pena. Mas é claro que é pena. Você achou que eu... Não, você falou frango desfiado. Mas é o que sobrou, olha só. Não, 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 não. Eu quero falar com o gerente agora. Tem o gerente aqui. Só eu. Eu quero... Não. Pera aí. Você que vai comer isso, porque eu não quero. Tá bom? Tchau. Tá bom, tchau. Vamos falar com o gerente agora. Olá, estamos no JK ao vivo hoje. E olha, eu vou achar alguém pra ganhar uma medalha. Oi, boa tarde. Tudo bem? Vem aqui, por favor. Nós estamos aqui do JK News ao vivo. E aproveitando esse clima de Olimpíadas. Você gosta de Olimpíadas? Gosto. Tá acompanhando? Sim. Então, eu já tô sabendo que você, ó, merece medalha de ouro. Com licença. Olha. Mas eu peço a ideia. Porque você, eu fiquei sabendo que é o mais corno do bairro. Parabéns. Tá feliz? Não. Que isso, leva sua medalha. Pera aí, volta aqui, toma sua medalha aqui. Olá, estamos aqui ao vivo do JK. E hoje eu vou achar alguém, ó, pra ganhar uma medalha de ouro. Vamos ver quem que vai ganhar uma medalha de ouro hoje. Oi, boa tarde. Tudo bem? E aí? Estamos aqui ao vivo do JK. E eu queria te parabenizar, aproveitar esse clima de Olimpíadas. Você tá acompanhando as Olimpíadas? Tô acompanhando. É? Você gosta? Gosto. Então, você foi escolhida pra ganhar, ó. Deixa eu colocar em você. Pensa. Medalha de ouro. Parabéns. Ah, mas por que essa medalha de ouro? A medalha? Porque você ganhou a medalha de ouro da mais cafona. Olha só como que o Beto tá mascarando, tá combinando com a roupa. Ah, pega essa medalha aqui pra você, ó. Não. De bruxa. Não, é sua. Bruxa número um, tá bom? Essa é sua aqui, ó. Que isso, como assim? Pra você. É sua. Bota aqui, calma aí. Com as minazinhas. E aí, irmãozinho, vamos conhecer a casa aí, velho? Conhecer a casa aí, irmão? Não tem de bom aí. Mano, noite... Agora mulher, né? Mulher é bom, né? Não, tem pra caramba. Tem bastante. Noite das vacinadas. Só mina top, só filé. E o seguinte, vacinada, hein? Quanto? Quanto? 20 reais. Então? Tô falando, pô. Tem 20 conto aí, mano? Como aí, velho? Ô, tio. Ô, então, então, você não compra nenhum café de arroz, não é? Então? Aí, ó. Aí, ó. Ô, mano, você vai curtir, velho. Chega aí, chega aí. Noite das vacinadas, maluco. Fica à vontade aí, parceiro. Noite das vacinadas, maluco. Tudo bem? Peraí, peraí, peraí. Não, não sou vacinada. Não tá vacinada? Não tô vacinada. Vacinada! Vacinada! Aê, moleque! Noite da vacinada! Vem aqui! Bota aqui! Peraí, mano. Vacinada! Tá vacinada, ó. Noite da vacinada, mano. Noite da vacinada. Oi, moço. Tudo bem? Tudo bom. Posso derrubar um pouquinho do seu minutinho? Sim. Qual é o seu nome? Adenilson. Adenilson, eu tô fazendo uma pesquisa aqui com o meu TCC. E a pergunta é, Denício, uma tese na realidade. Certo. Você acha que a máscara ajuda as pessoas feias? Ajuda. Ajuda, né? Ajuda. É, eu tô vendo mesmo que realmente ajuda, porque você é feio e tá ajudando a máscara, né? Ah! Você não acha? Não, dá uma chamada para mim dar uma olhada. Eu tô ajudando você a fazer essa pesquisa. Não, abaixa só um pouquinho para mim ver. Tá me tirando, mano. Abaixa só um pouquinho para mim ver. Ah, tá me tirando. Só abaixa, só para mim dar uma olhadinha. Não, só dá... Aí, ó. Não, não. Que barbaridade. Que barbaridade. Aí, tá bem melhor, viu? Nossa, tá bem melhor, viu? Moço! Você tá me tirando? Essa é a tese. Você tem... Ô, moço, pelo amor de Deus, fica com a máscara. Oi, moço, tudo bem? Oi, tudo? Posso falar com você um pouquinho? Pode. Desculpa eu te abordar assim, né? É que eu moro aqui há pouco tempo, eu sou viúva, né? Moro só eu e minha bebê aqui. Então, eu tô precisando fazer as coisas de casa. Olha a sujeira que tá aqui, não consigo fazer nada. Porque ela fica triste lá dentro, não quer sair pra rua. E aí, eu fico triste pra deixar a minha bebezinha sozinha, né? Você não ficaria com ela cinco minutinhos? Eu não posso, senhora, eu tenho que ir embora. É que eu faço a comida, você já comeu com ela. Mãe, não posso, não posso. Arrumou alguém pra cuidar de mim, mãe? Oi, filha, vem cá. Arrumou alguém pra cuidar de mim? É a minha filha, ela é a minha bebezinha, entendeu? Ô, bebezinha, deixa eu falar, ele não quer... Não, você falou que não queria, meu amigo. Mas se for só dez minutinhos, espera. Não, 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 agora eu que não quero, meu amigo. Pode deixar que eu olhe, né? Se você, você fala... Não, agora eu não quero, minha filha, entra pra... Tá bom, mãe. Deixa eu falar, não, não, agora eu não quero. Você falou pra minha bebezinha que não queria que ela ficasse com você, agora você quer? Não, agora segue seu enterro, aí que a gente fica aqui, filho. Agora fiquei triste, vai, segue seu enterro lá. Procura outra bebezona, que essa aqui você não vai ter, não. Vou te ajudar, meu amor, eu te... Peraí, peraí. Moço. Oi. Você pode dar uma ajudinha pra mim, por favor? É, no quê? Tô falando aqui com o meu marido no telefone e ele deu uma falhada, sabe como que é, né? Ele deu uma falhada, mas... Você pode dar uma força pra ele, moço? Eu que eu... Você tem cara de que tem experiência com isso? Você não tem? Eu, eu, eu tenho, tenho, tenho. Dá uma falhada, às vezes? Dá uma falhada, não, não faz, não. Eu tava com a minha... É que você já tá na flor da idade também, deve tomar um remedinho também, né? Não, eu preciso tomar remédio, eu sou joia pra caramba. Sabe o Azuzinho? Azuzinho, não conheço, não. Não? Mas você tem cara de que conhece. Tem que ser seu marido que deve tomar, porque eu não tô com a minha vida, não, né? Não, ele tá se exaltando, meu filho, calma. Você não pode falar com ele rapidinho no telefone? Não, não, isso aí eu não vou fazer, não, não vou fazer, não. Porque eu nunca falei na minha vida, entendeu? Amor, ele tá aqui, ele falou que falha de vez em quando, mas que a última vez foi a honra. Tá falando aí, você deve ser malplante, não dá pra ter recado, é por isso, dá pra ter falha. Só um minuto, só um minuto. Não, ele tá nem subindo a bicicleta, pelo jeito, meu filho. Ah, dá licença. E aí, irmão, certo? Bom dia, meu parceiro, tudo bom? Tá ocupado ou não? Tô nada, mano. Queria trocar uma ideia contigo. Como é seu nome? Vai falar, é Kaique, mano. Kaique, o meu é Wando, prazer. Essa aqui é minha mulher. E aí, tudo bom? Prazer. Então, a gente tá passando meio que um pouco de dificuldade, aí a gente tá até aqui pegando, abordando as pessoas, porque ela, eu queria te falar que ela é muito boa de cama, tá ligado? Pô, mano, caramba, mas... É. Você não tem uma grana aí pra dar uma força? Qualquer quantia que você tiver aí, porque ela é boa de cama, irmão. Se você quiser, nós sobe pra você dar uma olhada e tal. Pô, mano, eu tô meio que sem nada aqui, eu só tenho, acho que uns... Tem nada aí? Não, tem 15 e pouco aqui só. 15? É. 15 dá, né? Dá, dá. Já ajuda, né? Dá sim, já ajuda a gente. Não, bora lá. Vai. Vem. Dá o dinheiro aí, dá o dinheiro. Aí, valeu. Eu falei pra você, ó. Cheguei que você vai ver agora como que ela é boa de cama. Vai, amor. Arruma aí pra ele ver. Isso, ó. Arruma aí, arruma aí. O que você achou? Mano, pera aí, espera, espera. Deixa ela terminar pra... É. Ela é camareira. Arruma melhor. Você me chamou lá de baixo pra... Não, pera aí, primeiro você vem aqui e passa logo, que tal. Então, mas vê se tá bom. Vê se ela arrumou, velho. Como é que você não gostou? Não, não, eu quero mais dinheiro. Não, mas o que eu te falei? Não, não, mano. Você veio com as ideias todas torne. Mas você quer o dinheiro? Não, lógico que eu quero. Ah, vai trabalhar, vai trabalhar. O dinheiro é meu, parcero. Pera aí, eu vou dar... Não, 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 não. Não, não, não. Deve aqui, ó. Eu vou te dar. Eu vou dar o dinheiro. Toma, meu. Se você quer dinheiro, vai trabalhar, né, velho? Moço, moço, por favor, você me ajuda. Posso, posso te ajudar, sim. Então, o meu gatinho, ele subiu ali em cima. Certo. E eu não consigo pegar ele. Eu briguei com ele, porque ele tava muito manhoso. Eu só sabia de comer e dormir. Certo. E agora eu não consigo pegar ele. Você sobe a escada pra mim, que eu não tô puxando. Tá, tá bom. Tá. Como é que é o nome do gato? É Momo, ele atende por Momo, é. Tá bom. Ai, moço, é um querido. Você viu? Me ajuda aqui, cara. Eu tenho medo de você. É então, é meu gatinho. Eu sou um gato, cara. Eu sou um gato, cara. Eu sou um gato. Ô, ô, ô. Tá me chamando de feio? Tá de picadinha, moço. Ô, me ajuda aqui, cara. Eu tenho medo de descer. Eu tenho medo de descer. Foda, sai fora.